É hoje que eu me acabo no feijão que a mamãe fez. É hoje que eu me acabo no feijão que a mamãe fez. Galinha ok, macarrão tá ok, farinha tá ok, arroz tá ok, a fome tá ok. Bota no meu prato que eu comer só de uma vez.